Vambora Soltou uns dropzinhos ali de vida Ok É um bom item, qualquer item que me dê vida Tá bom, vambora Ficar lerdo não é uma coisa muito boa Carrega, velho Por que eu tô soltando antes? Isso, boa Ah, aliás, né Se eu não conseguir bomba, não conta, tá Tem que iniciar a run Não conta como perca, né No caso, quero dizer Tipo agora, né Isso tá meio implícito, né É, não tem bomba Ai, você anda aleatório, você tinha que ir pra cima de mim Cara, o que eu tô soltando antes? Opa Temos uma run Temos uma run muito boa, inclusive Se eu conseguir um orbital É GG Quase, né Calma Vou pegar o resto antes Ah, é verdade, né Droga Quase Esqueci que eu tenho que levar a pá, né Que a pá no item passivo Não Olha essa vela Uma bomba eu posso gastar Verdade, nem esqueci disso Temos bastante vida, pelo menos Vambora Temos 6 de HP no primeiro andar Aqui não é muito bom pegar agora, né Mas Cessa aranha aí, safada, mano Beleza Caraca, nem precisa dar dash, né Tá paradinho aí, safada Tá paradinho aí, né Caraca Só porque vai tomar uma pisada Não quer sair daí, né Arma moral, fogo Fiquei um segundo Do seu lado Olha, eu preciso de chaves, viu E bombas Opa, obrigado Não tinha tido essa parte Pode ser útil, né Mas é bem inútil De forma geral Agora o baú foi bom Ah, valeu pelo sub Ah, valeu pelo sub Eu devo ter agradecido no dia que eu vi Valeu pelo sub, mano Um dos mods que o mostro challenge libera É Visible challenge Rewards Acho que é isso Imagina que se você procurar por challenge No Na lista de mods Lá da página da Steam Lá, deve aparecer bem fácil 10 horas de animação Pra abrir essa porta Caraca, incrível, hein Era o que eu queria Realmente incrível Agora ganhamos Pegar a moeda Caraca, eu fui acertar Ah, de novo não, velho Ele morreu rápido Quero Eu não ganhei tantos mods Assim, não Esse pior Aqui pra dropar a chave Agora Eu decidi explorar tudo, né Que erro Ai, botei errado Droga Pô, mas nem tava ali Tem mó cara que tá ali É, não tem um chave Vambora Gastei as duas Todos me matou Ah, uns shorts Com novos mods Agora que eu vi Dropar uma chavezinha humilde, hein Ok Cadê a bomba que tá nessa Acho que eu já peguei, né Tá marcado no mapa E aí, tem, velho Sério que você acertou o timing Perfeito pra mim Eu tô passando ali Caraca, velho Eu tô soltando o ataque antes Feito mula Não sei porquê Acho que é porque Às vezes eu tenho Tears up do trinket Caraca, busca pela chave Tá complicado Ah, mano Se eu botar a bomba Ela pisou na minha bomba Pelo menos eu ganhei Um coraçãozinho ali De De pena É, se vocês fossem uma chave Vocês estariam aonde, hein É incrível o número de gnadas Nem baú Dropa Na hora que eu tô de Gump's Tale Não dropa nem chave Nem baú Nem nada Incrível Nem dá pra botar a culpa No Gump's Tale Porque nem tá dropando o baú Ah, na moral, velho Pelo amor de Deus, velho O boss horrível É mais de Azazel Vai, baixa a cabeça aqui, vai É Não tenho chave Já explorei tudo Vambora É um bom item de boss É incrível que Sempre quando eu Eu posso fazer 700 salas No andar Atrás de chave Eu não pego nenhuma Aí no outro andar Parece que vem 3 vezes mais chave Tipo, só pra esfregar na sua cara Toma aqui chave Mínimo que eu espero daí É o que? Ô morcego Falece aí, velho Deixa eu contemplar Meu planetário Uranus Gelo Calma, tô lendo Pé da mãe Me dá um... Deixa eu pensar em paz Sai fora Ah, esse é o que deixa bonito Né? Bom gelo Posso nem pensar em paz Mais Nem apreciar meu momento De felicidade Não quero fazer isso aí Por um baúzinho só Falta range agora E vida Sempre vida É o que vai faltar Isso Olha Vem vida É isso que eu ia falar Ah, vambora Peguei meu planetário Peguei meu Dice Em 11 minutos Acho que eu posso ir atrás Da minha loja Esse Ruten Baby Foi muito bom também Porque os Os bichos que eu não consegui Mirar direito Basicamente Ele acerta A OPA Mais um mês Tô sumido Mas o seu Bieldo Liviere Valeu pelo Resub De 5 meses Tier 1 Velho E nóis Velho Valeu Oxe Cadê o Caraca Tava longe Essa loja Só pelas chaves E vambora Ai Falta só range Agora Dá licença Deixa eu pegar meus itens No amor de Deus Ai 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 Mano O ruim é que o pé da mãe Ele também ocupa espaço na tela Ele tampa a tela Eu não consigo ver Mano Um tiers up Um range up Aqui era God hein velho Meu Deus Carrega logo Greenstone Vale sala de aranha Ai Boa Nossa Nem precisava usar Já acabou a sala Caraca velho Salinhas Com inimigos chatos É legal que eu não achei nada Até agora Eu não achei minha sala Edita Eu não achei a loja Mano Mano Eu não achei nada Incrível Incrível velho Não achei nada Queira E Queira Queira E Como A tua sala de item Tá lá atrás, na moral Nossa, tem uma livraria aqui ainda Tá lá atrás, tá lá atrás Calma O que eu vou perder? Eu vou perder dano e ganhar range e tiers, eu acho Pega É, eu perdi speed Dano e ganhei tiers e range Calma Isso aí funciona de azazel Ah, eu não posso levar, né? Esqueço Ai, já tá de volta Esqueço Mas aquilo ali funciona de azazel Eu lembro que eu peguei aquilo ali Com algum personagem E fiquei decepcionado Acho que foi com azazel tented Que eu usei aquilo ali e não tem efeito Ou tem efeito depois de vários usos Foi com tented Ai Ai, reseta cada wave Eu não sabia disso não Só que uma vez que eu usasse acabou É isso Eu fico pulando mesmo Desviando de tudo Já tá fácil Pelo amor de Deus, cavalinho Pelo amor de Deus, velho Para quieto Desgraça de inimigo Para quieto, mano Chato demais, mano Fica correndo atrás dele Já tem o pé Me seguindo Eu tenho que ficar correndo atrás dele Vem Beleza Caraca Para de tomar dano, burro Também Olha o boss que aparece Não tem speed Para fugir disso aí, não Aranha Aranha Tá Tá Por que que tá me dando duas cargas mesmo? Ah, isso aqui é considerado sala grande Nossa, eu nunca reparei que o boss rush dá duas cargas Nossa, nunca tinha reparado que o boss rush dá duas cargas Temos a faca completa As pisadas acabaram As pisadas acabaram Não que a gente tenha ganhado, né? Porque olha a nossa vida Já melhorou Tem que lembrar de descer também, né? É importante Nossa Eu peguei o negativo Sem pensar Agora que eu me toquei Eu nem pensei Eu só peguei o negativo Porque só tava ele lá Nossa Se tivesse a polaroid Mano Se a polaroid tivesse habilitada Eu teria pego a polaroid 100% Eu não ia, agora que eu lembrei disso Agora que eu lembrei, mano Por sorte, eu não tenho a polaroid liberada Olha a sala que esse de mundo me taca Quando você tá em Liberal for Us Aparece negativo Ah, menos mal Porque eu nem ia lembrar, velho Agora que eu olhei o negativo ali Agora que eu tô aqui Que eu tenho que ir pro Pro caminho de baixo, né? Eu não me trajo boas recordações Esse é um bom HP Up Ai Que burro Edge of Krampus Eu liberei, mano Ah, porque eu falei Eu liberei, mas não veio Mas não tava liberado E ia ser difícil Calma Tá anotando as coisas da Run? Ah, eu podia ter estourado as caveiras, né? Aqui também não me traz boas recordações Agora ela é uma pá normal Ela só cria um Um buraco igual a outra pá Tá vendo? Tá vendo? Inclusive eu deveria estar usando, né? Pra caçar Escada Congelado Tá chato com esses bichos, hein? Bom, eu não vou pro rush É, nem aparece o opção de subir, é verdade Vambora Ô, esse aqui eu vou pular, hein? Dá pra pular esse aqui? Não dá Feliz de sua vida Que isso? Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Ai, foguera Acabou de acordar agora? Sete da noite? Que isso Dice charge? Ai, roubaram minha vida Meu Deus, não posso olhar pro chat em um segundo que eu vou matar troll do nada Queria que isso aqui ativasse Menciona o boteiro do trabalho, só deitei e dormi Ah, entendi Ai Por que que eu ia querer ir pro Void? É, não sei se foi uma boa ideia o dice charge Se tem uma hora da minha Gupstay eu fazer efeito Essa hora é agora Caraca, você pode morrer, velho, você dá um hit, mano Para de pular, para quieto Olha Não quero não, viu? Muito obrigado Caraca, mano Itens úteis, por favor Que não vou pedir muito Opa GG Lembra que você não pode sair antes da animação terminar, né? Liberamos o Forgotten e o Boneheart E GG Foi praticamente segunda tentativa, né? Tirando aquela tentativa que eu não consegui bomba Agora falta só o Keeper e os Tenters Agora falta só o Keeper e os Tenters Verdade, né? Eu tô no normal Mas vamos matar o Delen Será que a gente tá aqui? Calma Ah, não Eu pensei que ele me dava um coração Meio coração de dano Mas é porque eu tava com Um Eternal Heart ali, protegendo GG A Demon Baby E aí